E aí colega, sou o John Cena Que bom galera, assistindo pra vocês mais um vídeo novo E não, você não tá no canal errado desse trouxa lixo que não mostra voz pra ninguém porque ele é kid É, fala o cara que não mostra pra teu rosto, mas né Beleza então galera, eu vou jogar o time pra vocês dos Scars aqui de verdade Que hoje, mano, pela primeira vez nesse canal vocês vão ver alguém jogando bem, entendeu? Mentira! E seguinte ó, o Master ele foi dar bunda pra mim em jingle, que nem ele acabou de falar isso pra mim Então ele pediu pra mim gravar esse vídeo aqui pra vocês, ok? Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como é que se joga Scars de verdade fazendo pods, mano E galera, mano, essas partidas Scars acho que são as mais insanas que vocês já viram na vida de vocês Eu tenho certeza absoluta disso, beleza? Então eu vou fazer um desafiozinho aqui também nesse vídeo aqui pra ficar mais insano ainda Vamos entrar nas partidas e já já eu volto, beleza? Tá bom galera, já entrei aqui na primeira partida, vamos lá então Na verdade isso aqui não é primeiro, eu tinha entrado numa outra AD, mas tranquilão Vamos ver que a gente vai conseguir vencer essa partida aqui no mapa tribute Essa aqui, mano, esse aqui é meu mapa favorito, então vamos lá Eu entrei nas partidinhas aqui de normal mode aqui O Master também passou um desafio aqui de eu pegar e ficar praticamente Mano, eu vi, eu vi, meu, 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 ele falou assim Ó, o teu objetivo é o seguinte, você só pode ir pro meio fazendo um ponte rápido Eu falei assim pra ele, mano, pode ser Daí eu peguei e... Daí foi isso que aconteceu, entendeu? Daí ele pegou e falou pra mim ficar fazendo, tipo, todos os estilos de pontes que eu pegar e eu conhecer Então eu vou pegar... Eu só queria pedir uma coisa Galinhas, me deem os poderes pra mim conseguir vencer Me deem os poderes... Tem daorinha aqui e... Aquele cara ali também tá bemzinho até aqui de item Eu acho que eu devia pegar uma experiência e encantar minha espada no meio Mas vamos lá então Eu vou pegar, vou vir aqui pela... Vou passar reto aqui, eu acho que esse carinha aqui vai tentar me derrubar Mano, por que esse... Eu queria entender qual que foi a sua ideia Eu vou ficar... Mano, ele não tinha espada, será? Esquisito Vamos vir aqui, nesse aqui também, já matamos ele Tchan 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 Vamos correr um pouco agora Vamos vir aqui Beleza Vou matar ele aqui, matamos Muito bom Agora eu tenho que pegar e achar onde tá o resto do povo Tá pra cá, no caso Mano, os caras parecem que não morrem, mano Os caras... Os caras... Eu tenho quase certeza que esses caras... Esses caras tão ficando mais insistentes, sei lá Do tempo pra cá Mas vamos lá Hum... Ai, ai Os caras tão com espada e dima, mano Que esquisito Vamos lá Nossa Não toma cabeça, sei lá A gente pede essa espada e dima aqui Mano, olha isso, cara Os caras tão pegando todas as espadas de dima Tá vendo? Vamos lá Vamos matar ele aqui Ah, não tenho água Não, mas... Jeff Hum... Ganhamos, galera Esse aqui é outro mapa bom Aplata é eu, se não me engano Mas a gente vê se aquela primeira partida ali Foi bem tranquilo Faltou um bote de zinjal Pra gente finalizar ali com chave de ouro Pá Aquela partida ali foi bem insana Mas, ó Vamos agora pra uma segunda partida aqui Eu peguei... Acho que eu fui no meio Primeiro com o Jitter Bridge Não sei que ponte que eu fiz lá Acabei me esquecendo agora Mas vamos lá, galera Vamos vir aqui nesse mapazinho aqui Esse mapa aqui é bem da hora Ele é bem divertido de jogar Não precisa fazer ponte nele Só você pegar e pular ali no meio direto Só você colocar um bloquinho ali na... Como é que diz? Ahn... Ali na pontinha Nossa, eu já vi com... Mano, eu vi até que bendito tem nessa partida, galera Aí, eu vou deixar os caras se matar lá Vou tentar roxar aqui seco Tô ligado que, tipo, ele pode ter poção de força Mas não assim Só queria só os itens dele Beleza Nossa, ninguém tinha capacete Que triste Tá, deixa eu... Eu quero essa maçã aqui Que a maçã vai ser útil Que mais pra frente eu posso acabar usando Tinha um... Tinha bolinha ali Tinha um ovinho, não vi Tá, mas tranquilo Vamos vir aqui Vamos quebrar essa poção aqui A gente já chega aqui Na voadora nesse cara aqui Beleza Herpil Herpil, coisa Mano, ninguém tem capacete nesse jogo Caraca Eu tô com medo Eu vi que a minha velocidade ia acabar Daí eu acabei ficando com medo ali De fazer alguma coisa Se a gente mais seis pessoas Tá bem tranquilo isso aqui Vamos jogar um duplo daqui a pouco Mais só que sozinho Porque tá muito... Muito parado Nossa, aquele cara tinha aquela varinha De knockback absurdo, sabe? Isso podia acabar prejudicando a gente no futuro Esse cara aqui tá um pouquinho rápido Essa parte dele eu fiquei assim comigo Vou ficar paradinho Só pra... Eita Calma aí Eu ouvi uns barulhos aqui Tipo, eles estão quebrando Onde é que você tá, amigo? Fala a varinha de repulsão lá Vai ser útil Se o cara pegar e tentar me jogar no Void Eu volto com o Herpil Beleza Já chegamos aqui Onde é que tá você? Onde é que tá você? Ai, não tem Não sei É nóis, amiga Vamos pelo combo das galinhas Nossa, se eu tivesse matado Acho que muita gente fosse Se ele matar a galinha Ele tá contando o tipo das galinhas Então eu vou ficar na minha Eu vou ficar nisso Na verdade eu quero que os poderes das galinhas do México Me abençoe pra mim Se combar qualquer um Mas cadê esse último cara aí? Eu não sei onde é que ele tá Acho que ele vai enrolar Até pegar refil Ah, não, tá ali, ó Nossa, por que que Tipo, eu vi de lá do fundo lá O cara quebrando as paradas Vamos vir aqui Pam Pam Tchau O cara foi pra muito longe Caraca É, galera Mas acho que eu vou ficando por aqui É só isso aí Hoje Deixa o seu like aí, beleza? Que é uma coisa que ajuda bastante o Mano Master E só mais uma coisa Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda? Trêve, trêve, trêve Trêve, trêve, trêve Trêve, trêve, trêve Só um pouquinho Tá kido? Tchau Tchau Obrigado.